Entidades da sociedade civil e diversas organizações realizam a Semana dos Povos da Amazônia. O encontro visa discutir causas e desafios sobre o deslocamento de povos na região. Na manhã desta segunda-feira, um debate na Comunidade Parque das Nações Indígenas, no bairro Tarumã, marcou o primeiro dia de atividades. Segundo o membro da Comissão da Articulação pela Convivência com a Amazônia, Francisco Lebens, o debate visa aprofundar o conhecimento sobre as ações de deslocamentos na Amazônia. A gente pretende aprofundar a dimensão do debate sobre as causas dessa migração, o que está acontecendo no interior, se é a falta de política pública, se a educação não funciona, se é por razões de saúde, se é por grandes empreendimentos que estão expulsando as pessoas para a cidade e também analisar a vida na cidade, como é que está se organizando e quais os desafios colocados. O encontro ocorreu em uma oca. Foi apresentado danças, artesanatos e cantos. Os indígenas que marcaram presença no debate apresentaram as dificuldades enfrentadas com deslocamento e na convivência na cidade. Aqui na comunidade Parque das Nações moram mais de 300 famílias indígenas. As principais reivindicações é a falta de infraestrutura e saneamento básico. A questão também muito importante é a questão do preconceito. Uma vez que nós nos caracterizamos que nós estamos na luta para conquistar o nosso espaço, a nossa moradia, nós somos discriminados e existe muito preconceito ainda com nós indígenas. Heldson é representante das comunidades do Alto Solimões. Ele comenta as dificuldades da região para a plantação, meio de sobrevivência dos indígenas na região. E hoje nós estamos aqui com os parentes reunidos para que assim possamos dar o apoio, incentivo para que nós possamos lutar em defesa das nossas terras. As atividades da Semana dos Povos da Amazônia ocorrem até o dia 4 de junho.